Olá, aqui é a Mariana Laiola, PEC de Sociologia e PEC responsável pela pasta da educação antirracista. Esse é o ATPC do ciclo 2 e médio da semana de 7 de novembro. Estou em companhia do PEC Efraim, que faz parte também da educação antirracista. E a gente vai falar um pouquinho sobre a temática, aproveitando que estamos no mês da consciência negra. Esse ATPC faz parte do trilho antirracista, de uma formação que teve em outubro na EFAP, da qual eu participei. Então ele é um pedaço dessa formação, tiveram diversos temas. E aí um dos temas é um pouquinho do que a gente vai discutir aí nos próximos minutos. O objetivo específico é promover vivências e reflexões para o desenvolvimento de ações formativas antirracistas a partir dos princípios e fundamentos pedagógicos do currículo paulista. Bom, é importante sempre a gente lembrar das leis que organizam o nosso trabalho numa educação antirracista, num viés de uma educação antirracista. A primeira é a Lei 10.639, de 2003, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas instituições escolares. E em 2008 ela sofre uma modificação, que é a Lei 11.645, que torna obrigatória a história de cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Porque é sempre importante a gente lembrar, pra gente não deixar de organizar as nossas aulas, lembrando que temos essa legislação aí em vigor, lembrando da importância dessa prática pedagógica antirracista, onde a gente vai trazer um pouquinho da história e da contribuição da cultura negra e indígena para a nossa formação enquanto povo brasileiro. E aí a gente inicia com a ideia de corresponsabilidade. Então, trabalhar numa perspectiva de uma educação antirracista não é responsabilidade de uma ou de outra disciplina ou de um ou de outro professor. É uma responsabilidade de todos os professores e professoras, de todas as unidades escolares. Porque o objetivo é que a gente não tenha mais práticas racistas nem dentro dos estabelecimentos escolares e nem na sociedade. Então, é uma responsabilidade de todos. E aí tem uma frase da filósofa e professora Angela Davis, ativista, numa sociedade racista, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Então, é preciso que você se aproprie e tenha práticas que vão combater o racismo que, infelizmente, ainda está presente na nossa sociedade, na nossa cultura. Como as práticas de diálogo na educação podem contribuir para uma educação antirracista? Então, aqui a gente pensar, quando a gente está dentro da sala de aula e a gente observa que houve uma fala, houve uma ação que a gente entende por racista, com um aluno, com um estudante. Então, o objetivo do nosso ATPC dessa semana é auxiliar os profissionais da educação, professores, agentes de organização, COEs, diretores, para, quando acontecer uma situação racista, como que ele deve agir pensando a unidade escolar, tá? E a gente já está trazendo aí no nosso título um pouquinho do caminho, né? Que é o caminho do diálogo. Bom, a gente novamente retoma a lei. Existe uma lei estadual, a 14.187 de 2010, que vai falar das penalidades a serem aplicadas quando a gente identifica, né, um ato de discriminação racial. O importante de conhecer essa legislação, no caso dessa, das penalidades, é poder fazer com que os alunos, né, com que os estudantes que sofram algum tipo de violência racial, que eles estejam munidos de conhecimento. E aí isso entra na questão prévia. Antes da prática do racismo, antes da violência racial, é importante que nós tenhamos conhecimento, para que quando aconteça, a gente sabe que caminho seguir. Então, essa é a lei. Eu não vou ler artigo por artigo. É legal que quando vocês tiverem acesso ao PPT, vocês leiam os artigos. E essa lei pode ser trabalhada na sala de aula com os alunos, principalmente do ensino médio, que tem uma parte das aulas que a gente vai discutir, só legislação, nas aulas de humanas, por exemplo, onde os alunos vão aprendendo aquilo que os protege, né? Essa é uma das leis, mas tem várias, né? A gente pode trabalhar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, sala de aula, fazendo com que os estudantes se apropriem, né? De leis, de legislações que possam auxiliar numa situação que ele sofra algum tipo de injustiça, tá bom? Aí a continuidade da lei. Depois vocês podem ler, acessar, discutir, refletir. E aí, algo para nós, professores e professoras. A diferença entre racismo e bullying, tá? O bullying, de acordo com a pesquisadora Ellen de Lima Souza, é um comportamento agressivo que ocorre quando alguém intencionalmente ofende, agride e intimida outras pessoas, ocasionando dano e sofrimento. Souza defende que, apesar de ser também uma forma de violência, o bullying é diferente do racismo, baseando-se em Nilma Lino Gomes para definir racismo, por um lado, um comportamento resultante da aversão em relação às pessoas que possuem um pertencimento racial observável por meio de características físicas, como cor da pele ou tipo de cabelo, por exemplo. Por outro, o desejo de impor uma crença particular como a única e verdadeira. A autora encontra aspectos importantes que diferenciam o bullying de racismo. Então, diretamente, o bullying ocorre nas relações interpessoais. Todas as crianças, todos os estudantes estão sujeitos a sofrer essa prática. Ele tem origem dentro do espaço escolar e pode ou não expandir-se para outros campos, tendo assim um território pré-determinado. Então, por exemplo, a gente já discute dentro do ambiente escolar o cyberbullying. Muitas vezes, os nossos estudantes praticam o bullying dentro da escola e esse bullying ultrapassa os muros da escola chegando nas redes sociais que eles tanto utilizam. O bullying ainda não é configurado como um crime, muito embora ele seja, sim, uma violência. E o que é o racismo? O racismo ocorre em planos ideológicos e estruturais. Apenas as crianças que possuem um pertencimento racial observável sofrem o racismo, embora possam também praticar e elas também podem ser vítimas de racismo e bullying. podem interseccionar essa violência. Ele não possui uma localização específica de ocorrência. Ele está presente, infelizmente, o racismo em todos os setores da sociedade e é um crime previsto na Constituição Federal de 1988. Então, é importante a gente entender que o racismo está presente na nossa estrutura enquanto Brasil. E quando a gente fala de racismo no Brasil, a gente está falando de racismo que ocorre com as pessoas negras e com as pessoas indígenas. E aí, um pouquinho das nossas práticas dialógicas restaurativas. Bom, aconteceu uma situação racista dentro lá da minha sala de aula ou eu sou um agente de organização e eu observei que tem uma prática racista no pátio. E aí, como que eu devo agir? Essa é a dúvida de muitos dos profissionais dentro da educação. É importante que a gente, primeiro, tenha calma diante do ato para que a gente possa acolher o estudante que sofreu essa violência, ouvi-lo e também para que a gente possa conversar com o estudante ou com o grupo de estudantes que praticam essa violência. Então, essas práticas dialógicas restaurativas, elas estimulam a responsabilidade social e a autodisciplina para um trabalho de reafirmação de relações de cuidado e de limites. Então, de cuidado com quem sofreu e de limites para aquele que pratica. Mas lembrando que a gente está no espaço da escola, é importante que a gente tenha ações pedagógicas, principalmente com os alunos que praticam, para que ele não pratique mais, para que ele entenda, compreenda que essa é uma prática de violência e que ele discorda, inclusive, dessa prática e que, no futuro e nas suas relações enquanto adulto, isso já não faça mais parte dele enquanto sujeito. Esse é o papel transformador do diálogo e das práticas pedagógicas antirracistas. E como funcionam essas práticas? Um facilitador ou uma facilitadora, que é o professor, ou o agente, ou o POC, ou o COI, ou o diretor, vai auxiliar as partes direta e indiretamente envolvidas a realizar um processo dialógico para transformar as visões e valores, objetivando a respiração de relações, a responsabilização do agressor e o fortalecimento dos laços comunitários. Então, aquele aluno que está sendo vítima dessa violência, a gente tem que garantir que ele não abandone a escola por conta dessa violência e que ele se sinta acolhido na escola. E o aluno, o estudante, que esteja praticando essa violência, ele observe, que ele compreende o quanto o racismo é violento e o quanto ele não quer praticar isso. E a gente vai fazer esse trabalho pedagógico, muitos de vocês já fazem, acredito que muitos de vocês não fazem só em novembro, fazem durante o ano inteiro, o ano letivo inteiro, a fim de que os estudantes reflitam sobre essas ações, até mesmo fora do ambiente escolar, para que dentro do ambiente escolar seja um ambiente onde todos, aí o fortalecimento dos laços comunitários, todos e todas e todos convivam de uma maneira digna, bacana, garantindo o bem-estar do grupo ali da comunidade escolar. Bom, então a gente falou já desse facilitador, que somos todos nós, profissionais da educação, e aí a gente tem práticas preventivas para evitar o racismo e práticas restaurativas, tá? As práticas preventivas, além das nossas aulas, do planejamento das nossas aulas, a gente pode fazer rodas de conversa, círculos de paz, atitudes afirmativas. Então é importante, quando eu for falar das populações negras e indígenas, que eu traga as suas contribuições para o desenvolvimento da história brasileira e mundial, né? Então que eu trago a cultura, a música, a ciência, cientistas, né? Historiadores, professores, que exaltem a contribuição dessas populações para a nossa formação enquanto sociedade. Essas são as práticas preventivas, tanto para uma criança negra e indígena, para ela se perceber, né? Se ver como pertencente àquele ambiente, quanto para as crianças que não fazem parte, não têm essas características raciais, também verem, vê a nossa verdadeira história e se apropriarem dessa história, né? Afim de não menosprezar ou diminuir aqueles que são diferentes delas. As práticas restaurativas. As práticas restaurativas são realizadas quando a gente observa, né? Como eu disse, uma ação racista dentro do ambiente escolar, independente de onde aconteça, né? Sendo na sala de aula ou fora. Então é importante que eu tenha uma escutativa, que a gente vai falar adiante, mas que a gente pergunte, que a gente faça encontros. Então houve uma situação racista na sala. Eu fiz uma fala, eu fiz uma orientação, eu já tinha feito, relembro aulas que eu já ministrei, mas que eu também acompanhe essa ação, acompanhe os estudantes envolvidos, encontros futuros, a fim de observar o quanto que eles conseguiram se reorganizar, né? E que essa prática não aconteça novamente, ela não tenha repetições. Tudo bem? Então é importante esse acompanhamento futuro, quando eu observo, quando eu faço uma atuação em cima de uma questão racial que aconteceu na escola, de uma questão racista que aconteceu na escola. Os objetivos principais das práticas restaurativas são acolher a vítima do racismo, trabalhar valores humanos essenciais, tais como respeito, responsabilidade, humildade, solidariedade, restaurar relações afetadas, se possível, com a reparação do dano causado à pessoa agredida. E aí quando a gente fala em restaurar essas relações afetadas, é interessante que a gente traga as famílias para a escola, converse com as famílias, a família dos estudantes que praticaram e dos estudantes que foram vítimas, a fim de a gente também ter esse trabalho fora da escola, né? Que as famílias também possam acompanhar seus filhos fora daquele ambiente escolar e conversar sobre esse assunto em casa, dando continuidade nesse trabalho que a escola vai estar realizando. Construir relacionamentos que capacitem todos para assumirem responsabilidade pelo bem-estar de todos e responsabilizar aqueles que foram os estudantes que realizaram esse ato racista, né? A ponto deles compreenderem que eles prejudicaram um outro estudante, uma outra estudante, que eles se responsabilizem e eles também façam parte desse processo de restauração de vínculos, habilitando eles para que eles reflitam e mudem de atitude. Acho que o grande ponto aqui, desse diálogo, desse processo, é a mudança de atitude, porque esse estudante hoje está na escola e futuramente ele vai estar no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de universitário e a gente quer, sim, pessoas que consigam viver cada vez mais numa sociedade onde todos sejam respeitados em cima das suas diferenças, tá? Então, a ideia é que tem a mudança de atitude. Bom, e esse facilitador? Não, Mariana, você está falando aí da mudança de atitude. Mas como que eu devo agir? Eu acho que, primeiro, é muito importante que quando um aluno venha reportar que sofreu um racismo em algum espaço, caso você não tenha visto, né, essa situação, mas o aluno veio a te procurar, COI, coordenador, professor, que você tenha um espaço de diálogo. Mas esse espaço de diálogo, dá para acontecer nos corredores? Não dá. Eu sei que a vida na escola é corrida, mas não vai ser um diálogo bacana. É importante que a gente vá para um espaço, para alguma sala, um ambiente, onde a gente possa iniciar esse diálogo com esse aluno. Atenção ao tom de voz, não interromper o aluno, a linha de raciocínio dele. Às vezes, a gente, naquela ânsia de ajudar, a gente acaba não ouvindo a história, né, na sua, integralmente. Mostrar interesse pela essa fala, e isso é muito importante, né, que essa escutativa não dá para você atender esse aluno fazendo outras ações. É importante que seja um momento de escuta, de acolhimento. Seja consciente de que aquilo que você fala não é exatamente o que o outro está escutando. E você também expressar os seus próprios sentimentos diante dessa violência que o aluno ele está relatando que sofreu. Então, que você consiga conversar com esse aluno e fazer ele pensar junto, fazer com que ele perceba que você compreende que aquilo que ele está falando tem a sua seriedade, né, e que você vai, sim, trazer ações para dentro daquele ambiente a fim de solucionar esse problema, essa violência, para que ela não ocorra novamente. escutativa. Há alguns anos, nós professores, nós professoras, temos escutado muito esse termo, escutativa, escutativa, principalmente o pessoal que trabalha com o Conviva. Então, o que é a escutativa? É a ferramenta mais importante para um bom diálogo e para resolver conflitos. É saber escutar com vontade, com atenção e intenção. escutar demanda para fazer uma decisão consciente e a vontade de nos livrarmos da distração e das intervenções. Então, lembra que eu disse, é importante que essa escuta, esse acolhimento do aluno que sofreu uma violência racial, que ela seja atenta, né, não adianta eu estar ali atendendo outras pessoas ou outras demandas, porque eu não vou conseguir pensar, construir uma prática pedagógica antirracista de qualidade, a fim de que isso não aconteça novamente. Além de prestar total atenção na outra pessoa, é preciso escutar também com o coração, com a alma. Aprender a escutar desenvolve paciência e humildade, tá? Não temos a resposta para tudo. E isso, gente, tem que ficar mais natural para nós, professores. Às vezes, a gente não vai saber imediatamente como agir, mas a partir de uma boa escuta, de que você faça uma reflexão ali daquilo que você está ouvindo do estudante, você vai procurar com a sua equipe pedagógica, com o grupo de professores, caminhos para que aquela ação, para que aquele ato racista não aconteça novamente. são técnicas para uma boa escuta, prestar atenção na outra pessoa, permitindo que ela sinta e perceba o nosso interesse pela sua história. É preciso entender a mensagem do ponto de vista do outro, ou seja, da pessoa que fala. Tem um conceito que a gente tem ouvido muito aí, que é o de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então, a gente lembrar que eu estou falando de adolescentes, que eu estou falando de crianças que estão em processo de formação. Não adianta a gente partir da nossa visão de adulto, né? Porque nós já estamos, já passamos por esse processo de formação e eles ainda estão em formação, tá? Escutar exige esforço para captar a totalidade da mensagem emitida, ou seja, além das mensagens, os sentimentos e as emoções. Um olhar, a forma, às vezes, o jeito que a pessoa coloca as mãos diz muito sobre aquilo que ela está sentindo, né? Não fazer julgamento ou reprovações. Ter empatia, disse anteriormente, parafrasear ou reformular. A gente vai falar um pouquinho do que é isso, desse parafrasear ou reformular, que vai auxiliar aí nesse processo de atendimento quando o estudante sofre uma situação de racismo na escola. O que é essa técnica da reformulação? reformular consiste em resumir com as suas próprias palavras as falas do outro, enunciando-as novamente. Então, quando você faz a escuta, se está atendendo o aluno, o estudante, você, então foi isso, sabe quando você rememora com ele os caminhos que ele traçou? Porque, às vezes, quando ele vai fazendo a fala, os caminhos são confusos, ou o aluno, o estudante, a criança ou o adolescente vão trazer uma história que aconteceu fora do ambiente escolar, que aconteceu às vezes no final de semana e ela explode, ela tem o seu ápice dentro da escola. Então, é importante, às vezes, essa história não vem linear, então é importante que na hora que a gente for conversando, que a gente vá retrazendo esse linear para o aluno, o começo, o meio, enfim, até para você poder pensar como agir, tudo bem? Quem está envolvido, quem sabe, quem não sabe, como começou, como que é a relação dos envolvidos e aí é importante que existem algumas perguntas que podem auxiliar nessa reformulação. Então, o que você está me contando é, não entendi muito bem, você pode me contar novamente? Você está dizendo o quê? Você está sentindo o quê? Está frustrado por quê? Então, você vai trazendo algumas perguntas-chave ali que vão auxiliar os estudantes nesse processo de contar. Lembrando que quando você sofre, quando uma pessoa sofre uma situação de racismo, ela nunca remete só àquele ato em si. É natural que uma pessoa que foi vítima de racismo, ela relembre outras violências que ela passou da mesma natureza e isso fique ali dentro, porque se não for bem, encaminhado, é como se fosse a repetição de histórias violentas. Então, a gente tem que ter essa consciência de que o trabalho na educação antirracista, na pedagogia antirracista, ele tem que ter essa transformação da prática, principalmente dos alunos que praticam. Por quê? porque aquele aluno que está sendo vítima dessa violência, ele traz já marcas, ele traz já na sua história outras situações que ele sofreu essa mesma violência. Então, para ele, fica repetitivo. Tudo bem? A importância das perguntas conciliadoras. Quando ocorre um problema, em primeiro lugar, é preciso saber o que aconteceu. então, é importante, como eu disse, que você faça boas perguntas, lembra? O começo, o meio e fim, entender como que essa história se inicia naquele caso específico e também cumprir como que isso para aquele estudante que está te relatando. E quando você for atender os estudantes que praticaram, é legal que você consiga ali a partir do diálogo, tá? A gente está trabalhando sempre numa perspectiva de uma educação não violenta, que a gente vá a partir do diálogo fazer com que aquele estudante que praticou o racismo, que ele consiga se colocar no lugar do estudante que foi vítima, tá? Que a gente consiga fazer com que ele faça essa reflexão de volta. Tudo bem? Então, é extremo importante que a gente faça esse processo ali com o aluno nesse processo de mediação, para que, de fato, ele perceba o peso da sua ação, tá? Então, às vezes, quando a gente vai pelo impulso e não há o diálogo, às vezes, você só cria mais violência. E a ideia não, a ideia é cortar a violência ali, tá? Ou, pelo menos, iniciar o corte dessa violência ali naquele diálogo, para que depois a equipe pedagógica da escola, professores, coordenação, nos trabalhos, transdisciplinares, interdisciplinares, a gente vai refletindo de maneira pedagógica sobre essas ações. Tudo bem? Bom, eu coloquei aqui algumas propostas de textos que vocês podem ler de livros, atrás de mim também tem alguns livros, muitos deles estão presentes nas nossas bibliotecas. e agora eu vou passar a palavra para o meu colega, o Efraim, que ele vai trazer duas, ele vai trazer algumas práticas para essa rotina aí da escola, para a gente trabalhar o racismo de uma maneira, aliás, para a gente trabalhar numa perspectiva da educação antirracista. A gente vai trabalhar numa perspectiva da educação antirracista previamente, tá? Eu agradeço, passo a palavra. Olá, sou o professor Efraim, tudo bom com vocês? Vamos ver a minha câmera aqui, tirar um pouquinho da luminosidade. Então, assim, dentro dessa temática que a Mari passou, eu vou tentar contribuir um pouquinho, tá? Com algumas atividades, alguns jogos para... a serem realizadas. Então, só aguardar chegar o PBT para vocês, para vocês terem clareza do que eu estou falando. Então, aí, jogos de matriz africana. Existem vários jogos, várias dinâmicas para serem exploradas e vou passar algumas de fácil aplicabilidade. A primeira, como vocês podem observar aí, a amarelinha, a amarelinha africana, né? Então, você vai precisar de um giz de cera com uma fita crepe, tá bom? Vai fazer um quadrado gigante, um quadrado grande e dentro desse quadrado você vai fazer quadrados menores, no total, somando 16 quadrados. Ficando mais ou menos assim, tá bom? Esse jogo tá aí já permeando a nossa cultura em várias vezes. Pena que o YouTube não permite deixar reproduzir os vídeos, mas nesse jogo os alunos irão saltando quadrado por quadrado, né? Fazendo um paralelo, assim, horizontal, um após o outro até chegar ao término, né? É de fácil e simples aplicabilidade. Tranquilo. O outro jogo, né? A dinâmica da vassoura, ó, a dinâmica do bastão, pegue o bastão, também fácil aplicabilidade e tranquilo pra ser realizado. Tá? Beleza. Então, assim, vai se formar um círculo com os alunos, cada um com o bastão ou com uma vassoura, aí no comando do professor, todos eles irão, eu pra direita, eu pra esquerda, largar o bastão e o aluno tem que pegar o bastão do lado sem deixar cair. Tá bom? Então, assim, como eu falei, é a atividade simples e práticas. Esse próximo jogo é um jogo bacana, da hora, legal. É o labirinto. É, tem pequenas escalas, né, como forma de tabuleiro, mas eu gosto de deixar ele em grande escala, usando aí o espaço que estiver disponível, a quadra, o pátio e assim por diante. Cada ponto desse diagrama pode ser colocado uma garrafa PET, cone, aí o objetivo é que o aluno chegue até o centro, né, que o aluno chegue até o centro. Então, pra isso, eles vão indo tirando o paro ímpar, né, joaquem por, e assim eles vão prosseguindo e correndo até o final. Passa aí. Então, eu fiz um pequeno diagrama aqui em formato de tabuleiro, pra fazer também em tabuleiro, né, jogando em jogo individual, desculpa, em dupla, onde os alunos vão usar peças, né, tampinha de garrafa, etc e tal, pra fazer o mesmo, ter o mesmo objetivo, que aí a tampinha chegue até o final, aí até o centro do labirinto. Aí tem mais uma pra encerrar aí, o terra e mar, né, a brincadeira também de grande escala, você vai desenhar um disco no chão, colocar, colocar uma coisa que represente a terra, uma coisa que represente o mar, de um lado pro outro, os alunos tem que ficar no centro desse risco, né, você pode usar também a risca da quadra, né, se for disponível, mas também, se for disponível, mas também faça aplicabilidade pra qualquer espaço. e aí nesse caso tem uma musiquinha aí, minha voz é taquara rachada, mas vamos lá, né, enquanto você canta a musiquinha, canta a música, os alunos vão ter que saltar de um lado para o outro, então assim, a música, agora eu quero saber quem anda na terra e nada no mar, desculpa aí, agora eu quero saber quem anda na, agora eu quero saber quem anda na terra e nada no mar, agora eu quero saber quem anda na terra e nada no mar, o elefante anda na terra e o tubarão nada no mar, o leão anda na terra e a baleia nada no mar, a girafa anda na terra e o povo nada no mar, então aí vai, né, explorando os animais, eu coloquei aqui alguns animais referentes à África, né, então, vai fechando, vai usando a criatividade, vai usar instrumentos, etc e tal, aí assim, etc e tal, aí assim, né, são quatro pequenos jogos aí de fácil aplicabilidade dinâmicas para serem realizados e entrando um pouquinho na interdisciplinaridade, esses jogos também podem ser explorados aí para os professores estudarem o clima, a origem deles, então, o clima do país, da cidade, que foi o jogo, que originou o jogo, pode ser dado status populacionais, né, então você pode entrar em outras temáticas, localização geográfica no mapa, né, aproveitando a temática aí, Copa do Mundo, também pode ser utilizado quais desses países irão para a Copa do Mundo, né, como, quais os principais esportes realizados, né, durante o ano, nós sabemos aí que temos vários esportes realizados, não só alguns jogos, alguns esportes oficiais, então é isso, galera, né, dá para explorar bastante, que tem muitos jogos, muitas dinâmicas, e que eu tentei trazer para vocês aí brevemente alguns pequenos jogos de fácil aplicabilidade, que não precisa de muito recurso, nem muito material para serem passados, beleza? Agora eu passo de volta para a Mari aí, valeu, Mari, obrigado. Obrigado. Vou esperar a minha imagem voltar. Bom, gente, é isso, essa é uma breve contribuição, como eu disse, esse ATPC faz parte aí da trilha antirracista, né, de uma formação de dois dias, então esse é um dos temas, aproveito para dizer que dia 18 de novembro nós teremos uma formação ainda dentro do trilha antirracista, com uma outra parte que foi a nossa formação, quero agradecer, colocar à disposição de vocês, entre em contato com o Núcleo, podem me procurar, procurar o Efraim, agradecer o Roque que está ajudando aqui nesse processo da gravação do ATPC, né, o nosso CGP-CAI, e é isso, esperamos ter contribuído aí um pouquinho nesse diálogo, e o que a gente puder ajudar, a gente vai para as escolas e vamos construindo coletivamente. Muito obrigada, e bom trabalho a todos, a todas e a todos. Fica bom, o que vocês acharam?